Mas em termos de festival, vocês reparam no look das pessoas em festival? Ou tá tipo assim, tudo bem? Amiga, eu juro que não. As pessoas acham… Eu não reparei, reparou ontem. Ah, Eduardo, repara sim. Ontem eu não reparei em nada. Aqui não, é que a gente tá bem tranquilo. Porque ontem a gente tava duas palhaças, ontem a gente tava muito palhaça. Então não tinha como… Tanto que aí estavam zoando a gente. Porque como a gente zoou com os looks, estavam zoando o nosso jogo. Não é que a gente repara, a gente repara menos do que as pessoas imaginam que a gente repara. Isso, eu acho que é isso, a gente repara menos. E eu achei muito legal que acertaram no dia, né. Que ontem era trap, hip-hop e rap, e vocês vieram com chapéu de cowboy. Gente, mas ó… É o conceito, né. Uma coisa meio assim, coaxela. É assim que as blogueiras vão, de chapéu de cowboy, com umas franjas. Não tem mais isso, a gente já atravessou esse momento. Acho que as pessoas entenderam que o festival também é um momento onde você pode se libertar, assim. Então você pode ir com um look mais ousado. Que as pessoas não vão te julgar tanto, você pode extravasar.